Querido diário, estou tão aborrecida. Arranjei problemas com o meu pai mais uma vez. Eu sei que ele me adora, mas consegue ser tão intenso. Às vezes eu só quero divertir-me e explorar. E sim, tudo bem. Talvez arranjar alguns sarilhos. Mas faça o que fizer, acabo sempre por quebrar uma das regras dele. E eu tenho tantas regras. Quem eu penso que é? O rei? Eu sei que está só a tentar proteger-me. Mas será que já viu o que faço com o meu cabelo? Acho que sou bastante capaz de me proteger a mim mesma. E às pessoas que adoro. Acho que, nesse sentido, sou parecida com ele. Sabem que mais? Devia ir procurá-lo. Falar sobre isso e receber um daqueles grandes abraços de pai. Vou fazer isso. Volto a escrever em breve. Beijinhos, Rapunzel. Entrelaçados. A série. Brevemente, no Disney Channel.